Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que é cashback e como isso funciona? Acompanhe com a gente. Você sabe o que é cashback? Calma aí, não é nem uma pegadinha, não é pirâmide e nem outra sacanagem qualquer. Eu vou comentar hoje com vocês, justamente o cashback tem crescido muito em função da pandemia. Vamos lá. Em bom e velho português, fazendo uma tradução literal, cashback, dinheiro de volta. Então olha só, nós estamos falando justamente de uma situação onde você recupera, tem uma parte do seu dinheiro de volta ao efetuar uma compra, uma transação. E é isso que a gente vai falar melhor agora. Basicamente, cashback consiste em receber de volta uma parcela, uma parte do valor que você comprou, adquiriu de um determinado produto ou serviço. Basicamente, quando você faz uma compra através de um aplicativo, que nós vamos comentar, e que lança no seu cartão de crédito esta compra, este aplicativo lhe devolve uma parcela dos recursos desta compra. Vamos detalhar melhor. Olha só. Primeira coisa, geralmente você faz o cadastro numa plataforma que oferece descontos. Eu aqui vou chamar o cashback de um desconto que pode variar de 2% até 30%. Segundo, fiz o cadastro, a partir de agora eu vou fazer uma compra justamente neste aplicativo, neste site ou até mesmo em loja física, utilizando-se da ferramenta do mecanismo do cashback. Terceiro, uma vez que eu fiz essa compra, uma parte do recurso que eu paguei, que comprei, me é restituído e este valor é calculado imediatamente e depositado numa conta, numa carteira virtual em seu nome. Quarto passo, com o saldo desta conta, você pode fazer novas compras, sacar o dinheiro em alguns aplicativos, enfim, é um dinheiro que lhe retorna e agora você pode utilizá-lo. Pessoal, essa prática já é muito comum nos Estados Unidos desde os anos 90. Aliás, quem já conheceu o mercado americano sabe como americano é maluco pelos famosos cupons de descontos. Então, nada mais é do que uma evolução. Passamos pelos cupons de descontos que eram publicados em revistas, em jornais, migramos para os programas de milhagem e agora estamos na fase do cashback. No Brasil, uma das ferramentas pioneiras em trazer o seu dinheiro de volta é a Melius. Ela que já conta com mais de 14 milhões de usuários cadastrados na sua plataforma e que, em média, devolve de 2% a 3% do valor da compra e, em algumas promoções, chega até 30%. Ah, Haroldo, então você vai fazer propaganda para a Melius? Peraí, você deve se lembrar que eu já fiz vários vídeos aqui em função de uma competição da Melius. Aliás, tem até um do bacalhau que é bem legal vocês acompanharem, que foi justamente do desafio da Melius. Mas não é só a Melius que está neste mercado. Eu vou comentar aqui brevemente com vocês de outras ferramentas que oferecem cashback. Uma dessas plataformas de cashback é a AMI. Isso mesmo, a AMI da B2W ou até mesmo das lojas americanas. Eles já têm parceria com mais de 2.8 milhões de lojas e empresas, até mesmo postos de combustíveis. Um segundo caso que ficou muito famoso foi o BeBlue, ele que só funciona em lojas físicas credenciadas. E tinha uma característica muito interessante o BeBlue, ele pode, você pode, na prática, transferir o saldo para amigos dentro do próprio app. Uma terceira situação é o próprio MagaluPay. Se você observar dentro do próprio MagaluPay, você consegue pagar contas de água e energia utilizando o seu saldo de cashback. E por fim, nós temos o Muba. Ele que faz parte do grupo Reclame Aqui e devolve cerca de 7% do valor da sua compra. E aliás, também permite que você transfira o recurso, o cashback, para a sua conta bancária. Eu não vou aqui continuar dando todos os exemplos de cashback, senão nós não teríamos fim nessa nossa discussão. Mas o último e o mais recente modelo de cashback foi um cartão de crédito lançado pela XP. That's all folks, isso é tudo pessoal. Olha só, já tivemos cupons de desconto, programas de milhagem e agora cashback. Uma parcela do seu dinheiro de volta ao efetuar uma compra. Aliás, qual será a próxima iniciativa e o que vem por aí? Valeu!